No próximo domingo, depois de amanhã, dia 1º, tem Enem, né? Primeiro dia de Enem e a Prefeitura da Capital vai disponibilizar transporte coletivo gratuito para os candidatos. Filipe Kroosch vai atualizar as informações. Domingo, então, é dia de fazer a prova, Filipe. Exatamente, viu, Polito? Bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Você, aluno aqui de Florianópolis, que vai fazer o Enem nesse domingo, dia 5, e também no domingo, dia 12, vai poder ter o abono da sua passagem de ônibus quando você for fazer a prova. Isso porque a Florianópolis, a Prefeitura, vai trazer esse benefício para você. Florianópolis, em Santa Catarina, é um município com o maior número de inscritos. São mais de 11.300 alunos candidatos para o Enem desse ano. E como é que vai funcionar? Você que vai fazer a prova vai ter que fazer o pagamento, vai lá, vai pagar a passagem de ônibus, mas depois você vai poder pedir esse abono, ressarcimento desse valor. Como que isso vai ser feito? Tem um site que está aí na sua tela, que é o site redeplanejamento.pmf.sc.gov.br barra Enem 2023. Nesse site você vai entrar, vai ter que ter o seu cartão estudantil, vai comprovar que você foi fazer a prova do Enem, e aí você vai conseguir o ressarcimento desse valor. Mas o pagamento tem que ser feito no dia que você for fazer a prova. Esse ressarcimento pode ser pedido até 20 dias depois do dia 12 de novembro, que é o último dia de provas do Enem. Então, boa sorte a todos os candidatos que vão fazer essas provas. Mais de 11.300 só aqui em Florianópolis. E você que é candidato em Florianópolis tem esse benefício do transporte gratuito. É só solicitar o abono até 20 dias depois do último dia de provas do Enem desse ano. Polito. Obrigado, Filipe Kreutz, com informações ao vivo direto da redação integrada em ND. Essa estratégia ajuda bastante a garotada a se deslocar mais rapidamente, sem aquela preocupação de ter que pagar na hora. Claro que gratuito cá entre nós, bem entre aspas, porque o município está bancando essa história, portanto todos nós estamos pagando essa passagem de alguma forma indireta. Então, vamos lá.